A seleção brasileira se reapresentou agora há pouco no Rio de Janeiro e seguiu de ônibus para Teresópolis, onde vai dar início a preparação para o jogo contra a Colômbia. E quem traz as informações direto da Granja Comarié é a repórter Daniela Christopher. À tarde, os jogadores que não atuaram devem realizar um treino no campo e os titulares somente uma atividade regenerativa. Para o jogo contra a Colômbia, Felipão ainda aguarda a recuperação de Neymar, que machucou a coxa esquerda no último jogo. Mas, de acordo com o médico, José Luiz Runco não será problema. E Luiz Felipe Escolari ainda mantém suspense sobre a substituição para Luiz Gustavo. O volante foi suspenso após receber o segundo cartão amarelo. Felipão tem quatro dias para se decidir entre Paulinho, Ramírez, Hernanes ou improvisar um zagueiro na posição, como Henrique ou Davi Luiz. Sexta-feira, o Brasil enfrenta a Colômbia em Fortaleza, no estádio Castelão, às cinco da tarde, pelas quartas de final.